No dia 15 de julho de 2019, o Canal 7 entrou no ar pela primeira vez. De lá pra cá, fomos evoluindo cada dia mais. Criamos agora o 7 em 1, programa em forma de revista eletrônica, que vai misturar jornalismo, esporte, humor e cultura. Irá ao ar toda segunda-feira em nosso canal no YouTube. Como um papel social importante, os documentários produzidos resgatam histórias de pessoas que fundaram Jaraguá e nossas crianças poderão conhecê-las e valorizá-las. Porque aqueles que não reconhecem as conquistas do passado estão fadados a não conquistar nada no futuro. Com o quadro Juju Babadeira, você iniciará a semana de forma leve e descontraída, dando boas risadas e conhecendo ótimas histórias. Um jornalismo diferente, como só o Canal 7 sabe fazer, vai mostrar o que está por trás da notícia. Aquilo que poucos sabem e ninguém viu. Você vai ver tudo isso em um só lugar, a partir do dia 16 de agosto, às 8 horas da noite. Esperamos por você! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL